Você já sabe quando será sua próxima entrevista de emprego e eu tenho certeza que está se preparando para deixar uma excelente impressão no recrutador. Hoje eu vou te contar o que você pode dizer ao final da entrevista para fechar com chave de ouro. Olá, speaker! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai encontrar dicas para melhorar a sua oratória em diversos contextos profissionais e também do dia a dia. Convido você a se inscrever aqui e ativar o sininho para receber as notificações com os novos conteúdos. E claro, já deixe o seu curtir, porque isso é muito importante para mim. Se você ainda não viu os vídeos sobre o que falar no início e durante a entrevista, eu vou deixar o link aqui para você. Sabe quais são os momentos mais lembrados de uma entrevista de emprego? O começo e o fim. E isso são dados de pesquisa. Por isso, terminar dizendo tchau, prazer em conhecê-lo, não é a melhor opção. Veja agora quatro frases que você pode falar para impressionar o seu recrutador. E a primeira é, gostei muito de saber mais sobre a vaga. Expresse seu entusiasmo em fazer parte desse time, demonstrando interesse no trabalho. A segunda, quais são meus próximos passos? Ao invés de ficar em casa sofrendo sem saber quando ele vai te ligar, ou se vai mandar um e-mail, expresse seu interesse e acalme seu coração. Terceira, estou animado para começar. Demonstre que você está pronto e disposto em seguir com o processo de contratação. E quarta, obrigada pelo seu tempo. Antes de sair da entrevista, agradeça ao recrutador. Assim vai demonstrar sinceridade, respeito e também que você entende que o tempo dele é valioso. Preparado para fechar com chave de ouro? Use o bom senso e saiba ser estratégico para falar algumas dessas frases ao final. Desejo a você muitas conquistas e conte comigo para se desenvolvê-lo ainda mais. Um forte abraço, speaker!